Olá amigos do YouTube da Costa TV! Sejam bem-vindos a mais um gameplay de Crash on the Run, desta vez pra finalizar aqui a segunda temporada do game, que é a temporada ficando sem tempo. Temos mais dois minutos e meio aqui pra terminar. E galera, terminei o passe dessa temporada, foi a primeira temporada que eu peguei o passe bandicoot, que é o passe pago. Inclusive daí no final ganhei aqui a Coco & Drop. E vamos dar uma olhadinha aqui em como ficou a equipe no final dessa temporada, né? No placar aqui no ranking. Bom, a gente fez 368 mil troféus e ficamos aqui em quinto lugar. O primeiro lugar fez 727 mil troféus. Caraca, os caras fizeram muito troféu. E cara, do quarto lugar pra baixo, meio que não importa qual que a gente ficar, porque a premiação é a mesma. Olha só, vamos ganhar aqui 25 cristais, 5 consumíveis de cada um daqueles ali e este Crash Cavaleiro, beleza? Vamos ganhar aqui. Eu já jogo com vocês aí nos próximos dias. E comenta aí quanto que a sua equipe, se você não estiver na equipe do canal ainda, né? Na sua equipe, quanto que vocês fizeram e qual que foi o primeiro lugar. Se você não foi no primeiro lugar, qual que foi a equipe que ficou no primeiro lugar e quanto tempo que eles fizeram, tá? Quantos troféus, na verdade, que eles fizeram. Bom, vamos lá. Deixa eu mandar um salve aqui pra galera que mais ajudou. Salve pro Clebson, pro CBS, Ana Carolina, Lucas Ribeiro, Faelzinho, o Iago, eu aqui, ó, o Malcebão aqui em sétimo lugar. Dessa vez eu caprichei, hein? Também comprei o passe, tinha que terminar, né? Um abraço aqui pra Juliana, pro Thales GG e pro Marcos Furtado. Esse é o top 10. E o resto da galera aqui também, que na medida do possível ajudou. Valeu todo mundo aí que de pouco em pouco vocês ajudam a gente chegar longe, né? E galera, lembrando que eu abro vagas. Ó, tá com uma vaguinha agora aqui, ó. Você podia ter entrado e ganhar as recompensas também. Mas eu abro vagas geralmente entre sexta e domingo, tá? Nos fins de semana, as pessoas que menos ajudam, eu abro uma vaga aí, eu expulso da equipe. Então fica antenado. Se você procurar por canal MSF e não encontrar, significa que tá cheio. Quando tá cheio, você não consegue encontrar, beleza? Deixa eu selecionar aqui já a... Ela já tá selecionada, ó. A Coco Entrop, que eu vou fazer um gameplayzinho com ela aqui, pra gente encerrar aqui essa temporada. E vamos ver, ó. Falta 40 segundinhos. E galera, seguinte. Quero mostrar pra vocês também que a desenvolvedora do jogo, o perfil deles no Twitter, eles postaram aqui uma dica pra gente sobre qual vai ser o chefão aí, tema da próxima temporada, da terceira temporada do jogo. Qual será que vai ser? Galera, quando eu olhei isso aqui, já me veio na cabeça, na hora, o espirro. Que eu chamo de espirro pra zoar mesmo, que é só zoeira. Mas lembrou o Spyro, sabe? O Spyro, aquele dragãozinho roxo. Só que daí eu fui procurar o pessoal mandando nos comentários, existe um outro dragão que também tem aí no Crash. Será que é esse outro dragão aqui? E agora? Ou será que é o Spyro? Eu não sei se é o Spyro ou se é esse outro dragão. Tem gente postando coisa nada a ver, né? Mas eu acho que é o Spyro, velho. Lembrar muito ali o desenho do Spyro. Aí eu não sei, ó. Olha o Spyro aqui, ó. Esse aqui é o Spyro, ó. Falar sério, lembrar muito ele, né? E galera, por falar no Crash Bandicoot aqui, eu comecei a jogar o Crash de console. Aquela trilogia remasterizada, gente. É muito top, mas é muito difícil também, hein? E tô postando os gameplays pra vocês lá no Twitter. Link tá na descrição. Ontem eu postei três vídeos lá, eu jogando ele. No comecinho, eu derrotando o primeiro boss. E a parte que o Crash anda no... Como é que é? No javali. Bom, mas deixa eu só olhar aqui, ó. Acabou. Meu tempo acabou. Mais um dia, seu também vai. Ô, louco! Que isso, Entrop? Bom, acabou aqui então a temporada dela. Não inicia já na hora próxima, tá, galera? Ele leva um tempo. Vamos ver se já vai iniciar ainda hoje ou vai dar alguns dias pra iniciar como foi no anterior. E eu também vou mostrar aqui pra vocês. Vou fazer um cortezinho. Já vamos ver as recompensas, tá? Mas primeiro, deixa eu mostrar pra vocês aqui os gameplays que eu tava fazendo lá do Crash de console. Olha só, esse aqui é meu perfil no Twitter. O link tá aí embaixo na descrição. Segue lá. Ou participa do Discord do canal, ok? Se você estiver no Discord do canal, você também fica por dentro do que eu posto no Twitter. Tudo sai lá no Discord também. Olha só, tava jogando hoje aqui, ó. Crash todo lascado, dando javali. Isso aqui é uma das partes que eu tava ontem jogando. Isso aqui é no Xbox One, tá? Tava jogando no Xbox. Eu adquiri na promoção agora o Crash. Olha só, galera. O Crash Zer aí brabíssimo, dando javali. Muito bom. Eu já conheci essas partes porque eu já zerei o Crash 1 no emulador de Play 1. Mas já faz alguns aninhos já. E tem, inclusive, registrado no YouTube aí gameplay zerando, né? Eu já falei várias vezes pra vocês. Mas agora eu queria jogar no Xbox porque eu ganho conquista. Fica registrado no meu perfil. E, pô, o gráfico desse jogo tá animal, galera. Tá bom demais. Esse é de encher os olhos o gráfico que tá desse Crash Remastered. Olha a zoiadinha que ele dá antes de subir no javali. Se quiser assistir o vídeo inteiro, sai lá no meu Twitter que vocês veem, tá? Aqui eu enfrentando e derrotando o primeiro chefão. Que me deu trabalho, inclusive, até eu descobrir como é que fazia certinho pra derrotar ele. Você tem que dar um pulinho nas costas dele ali. Mas tem que ser de um jeitinho bem certo. Porque senão você acaba quicando e dá ruim. Então, bacana. Esse aqui é derrotando o primeiro chefão. E aqui, bem no começo do jogo, naquela fase da água e tal, bem legal também postar um trechinho pra vocês. Então, galera, eu posto muita coisa bacana pra vocês lá no meu Twitter. Siga lá, beleza, clã? Conto com vocês seguindo lá pra... Olha o mal que você é bom aqui. Então, vão lá, tá? Sigam lá. É nóis, clã. Bom, vamos dar uma olhada aqui, então. Só tá... Acabou ainda. Não recebemos a recompensa. O que aparece aqui por enquanto não vai dar nada, né? Vai dizer acabou. Isso aí. Vamos já pegar a recompensa daqui a pouquinho. E comenta aí, mais uma vez, lembrando em que lugar ficou a sua equipe. Beleza? Se você não tiver a equipe do canal ainda. Bom, galera. Tá aqui a posição final da equipe. Quinto lugar. Tá ali os recursos que a gente ganhou. Vamos aqui resgatar os prêmios. Tá lá. Olha só quanto cristal que eu já tenho, hein, galera? E olha só o Crash Cavaleiro aqui. Que logo eu trago um gameplay pra vocês. Fica antenado aqui no canal. Mas hoje vamos jogar aqui com a personagem do final do passe pago. A Coco & Trophy. E, galera, não começou logo de cara ainda o passe novo, tá? Isso, pelo visto, é o normal do jogo. Demora um pouquinho. Só não sei se vai demorar alguns dias ou algumas horas. Isso aí a gente vai descobrir logo. E eu aviso vocês lá no Twitter, no Discord do canal. Link aqui embaixo na descrição. Vamos fazer um gameplayzinho rápido aqui. Só pra não ficar só nos menus, né? Deixa eu jogar aqui... Vamos no cenário novo? Vamos no novo aqui? Só pra farmar os recursos com a Coquinho & Trophy. E tasca o like aí. Não esquece de deixar seu joinha pra eu entender que vocês estão curtindo essa série de Crash on the Run. E não esquece também de comentar aqui embaixo sobre as paradas que eu vou perguntando pra vocês. E também não esquece de compartilhar esse vídeo. Indique o canal aí pros seus amigos conhecidos. Eita, crasheira! Já tá rodando a 2 FPS aqui. Olha, tá tudo lascado. Gente, vocês acreditam que tá lascado? Vou ter que assistir o anúncio pra não perder os passos. Eu ainda queria entender o porquê que o meu Crash, quando eu tô no gameplay... Nos menus ele não fica lento assim. Pelo menos não costuma ficar. Porquê que no gameplay ele fica tão lascado o desempenho, galera. Mas tão lascado mesmo. Mas é só quando eu tô gravando, sabe? Quando eu tô gravando vídeo. Alguma coisa com o aplicativo de gravação afeta no desempenho dele. Nas lives acontece isso também. Mas não é o tempo inteiro. De vez em quando ele fica super lento. E não sei o motivo. Porque é meio aleatório. Não é um cenário específico. Não é alguma coisa específica. É do nada mesmo. Não importa o cenário. Não importa o modo que eu estiver jogando. Bizarro, né? Mas é isso aí. Eu vou testar outra hora outros aplicativos e transmitir a tela. O problema é que pra fazer live tem poucas opções, viu? Pra gravar a tela no Android tem muitas opções. Nossa! Tem dezenas, se não centenas de opções na Google Play de aplicativos bons pra gravar a tela. Mas agora pra transmitir live, aí que é o problema, meus queridos. Tem pouquíssimos e que não são pesados demais. Aí é quase nada, sabe? Por exemplo, eu uso aqui o Fenix Recorder. Que é o sucessor aí do DU Recorder. Que, cara, é um dos poucos apps que... Ele é leve, é fácil, rápido de usar e gratuito, né? Pra fazer live stream. Tem outro lá que é o Stream Labs. Que ele é muito completão, cheio de recursos. Mas é pesado pra desgrama. Tem uma marca d'água gigante e você tem que pagar bem caro uma assinatura. Pra você não ter a marca d'água e ter todos os recursos. E o pior do YouTube é que ele é pesado pra caramba também. Deixa o meu celular ainda mais lento. Mas, galera, vocês conhecem algum aplicativo de transmitir a tela do celular pro YouTube? Fazer transmissão, assim, né? Pra internet? Comenta aí, tá? Que eu conheço o Fenix Recorder, que eu uso por APK. E o Stream Labs. Tem uns outros lá na Google Play, mas é um pior que o outro. Um mais mal feito que o outro. É muito complicado. Cheio de problema, cheio de bug. É o simples demais. Bom, deixa eu só coletar aqui. Não vou pegar em dobro, não. Mas é isso aí, galera. Esse era o vídeo de hoje, então, aqui. Terminando a segunda temporada do Crash on the Run. Vamos agora pra terceira. Próximo vídeo que eu vou trazer pra vocês é da terceira temporada. É, galera. E daí depois eu trago aí já jogando com esse novo Crash que eu ganhei. E lembrando, links importantes estão aqui embaixo na descrição. Grande abração a todos e até o próximo vídeo lá no canal do Marcos. Ah, e comenta aí. Outra coisinha importante. Já tava esquecendo. Até onde você foi no passe dessa temporada? Você chegou a terminar? Ou até que nível você foi? Você comprou o passe pago? Como eu falei pra vocês, foi o meu primeiro passe pago. E eu peguei por vários motivos. Mas o principal deles foi porque eu precisava do Soro Infernal pra derrotar o Tigrim Tigrado, que eu queria fazer vídeo pra vocês. E daí eu não tinha. Mas no passe pago eu já tinha chegado no nível que eu ganharia o Soro. Então eu comprei pra ganhar o Soro e gravar o vídeo pra vocês. Opa, eu vou gravar vídeo. Nem foi porque eu sou viciado no Crash. Sou viciado, mas não jogo bem, tá? Vocês estão vendo aí. Viciado só porque eu jogo bastante. Não é aquele viciado que é pro player. Não. Sou Viviane no jogo. De gostar do jogo e jogar bastante. Não de jogar bem. Vocês percebem, né? Mas é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês. E até o próximo vídeo live do canal Marcelo Souza F. E fui! Fui! Fui!